Tudo é alegria por esses dias aqui pelos lados do CT do Tubarão, que saiu da lanterna na tabela para o G4. O Caquinho, que não estava muito à vontade com as nossas câmeras, falou da expectativa para o próximo jogo. Contra o Flamengo, fazer outra partida boa, poder sair com o resultado. Se sair mais um golzinho, fico feliz, eu como uma família. O último treino para acertar a parte física e tática antes do jogo contra o Flamengo foi de descontração no CT Petrônio Portela. No dia do aniversário do Meia Sorim, teve até corredor polonês. Para o time que começou desacreditado e principalmente na parte física, a equipe agora já somou oito pontos e desponta em quarto lugar entre o G4 na tabela na zona de classificação. E para essa partida contra o Flamengo, o pessoal aqui está empolgado. Está certo que o time ficou duas vezes à frente no placar no Lindofinho contra o River e tomou o empate por uma falha na saída do goleiro. Mas o quarto lugar na tabela traz novos ares e horizontes para Vladimir de Jesus. Está caminhando para isso. Fizemos agora com o River o oitavo ponto. Sonhamos em permanecer dentro do G4. A gente sabe que tem time com jogo a mais, jogo a menos, isso interfere. Mas assim, ao fechar o turno, todas as equipes com sete jogos, a gente espera estar dentro do G4. Para isso a gente precisa de uma grande vitória contra o Flamengo. A gente precisa fazer um jogo seguro, um jogo consistente, um jogo mantendo essa evolução. Esperamos o nosso torcedor presente para que possa nos incentivar. E aí sim, com 11 pontos, ver se a gente termina dentro do G4. Se não terminarmos dentro do G4, terminamos bem próximo. Questão de critérios, mas sempre sonhando com ele no segundo turno. Serão mais sete jogos no segundo turno. A gente sabe que sete jogos é jogo para caramba. E a gente espera manter o que a gente vem fazendo para que ao final das 14 partidas a gente esteja no G4 e sonhe com a semifinal e, consequentemente, depois com a final.